Você, filiado ao Partido Novo, eu queria que você avaliasse como tem sido esse começo, foi a primeira eleição agora, ano passado, e como você está vendo até boa parte dessas ideias do Dória, inclusive essa pasta que você assume, é uma das principais bandeiras do Partido Novo. Muito prazer, é muito prazer estar no Partido Novo, muita honra de falar isso. Eu tenho 58 anos, me filiei ao Partido Novo ano passado, no início do ano passado, antes até de ser convidado pelo prefeito João Dória, nunca fui filiado a partido nenhum, mas achei que estava na hora, tenho dito muito isso para os empresários, nas minhas palestras, que todo mundo tem que ir na reunião de condomínio uma hora. Esse negócio de você morar numa cidade ou num prédio, só reclamar e não ir lá ajudar, acho que todo mundo tem que pensar em dedicar alguns anos da sua vida, todos os empresários, todos os jovens, e estou muito feliz porque isso está começando a acontecer no Brasil. ter um espaço aí para os jovens, para os empresários, para as pessoas que já fecharam o ciclo na iniciativa privada como eu, iriam ajudar. E eu encontrei no Partido Novo, que exatamente, como você falou, defende muito a bandeira de reduzir o tamanho do Estado, prezar muito, reduzir os impostos, se for possível, no país, ao invés de aumentar os impostos, passarmos para a iniciativa privada. Nós acreditamos no Partido Novo, como eu disse, que realmente o verdadeiro criador de riqueza é o indivíduo, são os empreendedores, são as pessoas, não é o Estado. O Estado não tem dinheiro público, ele tem dinheiro de pagadores de impostos, então nós temos que cuidar muito bem disso. Quando eu fui convidado para a Secretaria de Desestatização e Parcerias, acho que é a bandeira do Partido Novo, o Partido está crescendo muito, o Partido tem quase um milhão e meio de seguidores aí nas mídias sociais, elegemos uma vereadora aqui em São Paulo, a Janaína, mas elegemos também vereadora em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e para 2018 está pensando em cargos também federais e estaduais. Estou bastante feliz de estar nessa pasta e pretencer ao Novo. Estou bastante feliz de estar nessa pasta e pretencer ao Novo. Estou bastante feliz de estar nessa pasta e pretencer ao Novo.